A gente abre a edição desta segunda-feira do Cidade Alerta, Ceará, falando da prisão de um homem de 30 anos, apontado pela polícia como, vamos abrir aspas, né, conselheiro de guerra, fecha aspas, e líder de uma facção criminosa que atua também no Rio de Janeiro. O flagrante aconteceu numa casa de luxo no Porto das Dunas, em Aquirais. Leleco, como é conhecido, seria responsável por ordenar mortes e outros crimes violentos na capital cearense. A repórter Té Morel acompanhou a coletiva de imprensa e traz mais detalhes. Vem comigo, Rodô. Francisco Wesley Bento de Lima, de 30 anos, já era procurado pela polícia. Ele tem um mandado de prisão porque era investigado por um homicídio. A polícia acabou recebendo a informação de que ele estava utilizando um veículo em Aquirais e começou a fazer uma vigilância naquele município, na praia Porto das Dunas. Lá, na última semana, eles acabaram identificando essa casa de luxo que vocês estão vendo nas imagens. Era lá que Francisco Wesley, que é conhecido como Leleco, estava abrigado com a família. A vigilância acabou levando a delegacia de repressão ao crime organizado até o local onde esse suspeito estava e ele acabou preso. No local, a polícia encontrou uma pequena quantidade de drogas, 4 gramas de maconha, uma pistola, 380, e também ele próprio, que já era procurado porque tinha se mandado de prisão em aberto. A polícia informou que fora esse homicídio, que gerou o mandado de prisão, ele também responde por outros dois. E que ele tem uma posição importante em uma facção com atuação no Rio de Janeiro e que também existe aqui. Essa posição de liderança do Francisco Wesley foi explicada pelo delegado da especializada em repressão ao crime organizado aqui em Fortaleza, Cléber Farias. Ele possui um cargo de liderança, que seria o cargo de conselheiro de guerra, que é responsável pelo ordenamento e prática de crimes de violência. Ele já havia sendo investigado há um bom tempo, por conta dessa posição de liderança que ele tinha, e também por conta de ter esse mandado de prisão em aberto por um crime de homicídio. A informação que ele tem é que ele é um membro ativo da facção, né? E assim, a área de atuação de fato dele é na comunidade do Itão Preto, no bairro Moura, Brasil. Tanto para a questão de controle da área da facção, quanto para mando e prática de homicídios, e também para comandos do tráfico de drogas naquela região. A nossa intenção é evitar o máximo possível que uma pessoa venha a ocupar o lugar, a posição de liderança dele. Nós tentamos, dentro do possível, identificar tanto a pessoa que está ativamente participando, quanto eventuais pessoas que possam vir a substituir. Então, o nosso trabalho é um trabalho contínuo, que está sempre identificando novas possíveis lideranças e afetando a prisão delas à medida que elas vão tentando ocupar o cargo de destaque que ficou vago naquele momento que foi afetada a prisão do indivíduo. Francisco Wesley, agora, vai ter que responder pelo mandado de prisão. Deve hoje ser encaminhado para audiência de custódia, mas tem também os outros dois homicídios dos quais ele é suspeito. Além disso, ele também vai ter que responder agora pela posse legal dessa arma e também por fazer parte dessa grande facção criminosa com atuação aqui. A polícia espera que a liderança dele não seja substituída, mas também espera que ele possa levar a polícia a alguns outros suspeitos que fazem parte dessa facção. Hoje, ele vai para audiência de custódia, mas o mais importante é que agora o Leleco está fora de circulação. Téa Morel para o Cidade Alerta. Téa Morel para o Cidade Alerta.